Música Fala rapaziada, beleza? O VICKS, serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente com o nosso 13º da nossa série de Liga 8 E bem pessoal, mano, hoje eu estou a fim de fazer uma live galera Mas para fazer uma live a gente tem que ter um feedback bom nos vídeos galera Então se esse vídeo tiver um feedback da hora galera, na primeira hora Hoje teremos uma live stream, beleza? Então de Liga 8 mesmo Então se você quer galera, já manda para os seus amigos, já espalha para todo mundo Já deixa aquele dedão do like aí embaixo também que é super importante Então vamos lá, beleza galerinha? Beleza, 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 beleza Então já deixa aquele dedão do like aí embaixo que é nóis Bom galera, o que eu fiz no último episódio? A gente pegou esse Pokémon, o Brava Heer, não sei pronunciar ao certo Que ele é muito forte, velho, ele é muito forte mesmo Eu acho que ele é um Pokémon mais forte, né velho E só, né, a gente evoluiu o nosso... Nosso Beldum para Metang, né Bom, eu achei esse lugar aqui galera, que vai funcionar como nossa sede, nossa base Porque mano, tem três centros Pokémon, um do lado do outro, velho E aqui no meio é meio que uma planície, é onde eu vou fazer o nosso ginásio Que eu ainda não sei do que eu vou fazer ainda, beleza? Então mano, fiquem muito ligados, irmão, o ginásio vai ficar muito épico, ok? Bom, o que eu quero fazer hoje? Bom, nossa, tem um Kengascan ali Coruco Coruco, Lick, Coruco Vamos matar aqueles Kengascan ali para a gente pegar aquelas experiências deles, né Bom, vamos vir por aqui O que leva que esse Kengascan é? Vamos ver, vamos ver O Kengascan é mó da hora, né velho, o Pokémon, né Pena que ele não tem evolução, velho O que leva que isso é? Nossa, tem um 47 aqui Vamos ver se o meu aguenta 47, ixi, errei Vamos ver se ele aguenta Vamos ver se ele é forte mesmo, vamos ver The Fog, Rony Claus, The... Vamos ver, Ah, ele é o rei Nossa, Lick Ele matou um Pokémon level 41 hit, Lick Caraca, Pokémon é forte pra caraca, velho Esse Pokémon é forte pra caraca 45, que leva que você é? Que leva que você é? 39, beleza Então Bom, galera, eu parei de falar do nada, por quê? Porque um português entrou aqui Oi, português Mentira, não entrei Entrou sim Não Entrou sim Não Olha, vem cá O que? Cozinhei o peixe Não faço isso com o peixe, velho Eu vou comer o peixe Como o peixe Eu também vou comer o peixe Casa Casa Bom, a gente vai fazer duas coisas aqui com o caso Pessoal, a gente vai evoluir o nosso Eevee Então vamos fazer uma batalha contra o caso Que se prepara Já colocaste aqui a trade machine toda feia Do lado e não sei o que Mas eu achei isso aqui, nem é meu Acabei de achar isso aqui Ah, então tens de colocar direitinho Vais morar aqui? Acho que sim, porque é plano Tem outro ali Aham Tem outro Tem outro Passando um lago ali Tem três perto, velho Ah, então pronto Então, ó Vamos ver Ó, casa Fica vendo Ó Pronto, vai Vai Tá vendo esse Eevee aqui? Aham Vais evolui-lo pra quê? Fica vendo Fica vendo Ó Ó, coisa linda Ó O que você acha que eu evolui? O que você acha, casa? Pera Calma que tá Que tá Não sei Tomara que ele fique grande Fica grande, fica grande Fica grande Eu acho que fica Deixa cá ver É, ele é gigante Então ele deve ficar gigante Nossa senhora Deixa ver Que coisa linda Deixa ver Que coisa linda, cara Deixa ver, caralho Ó, tá fixe Só que ele ficou pequeno Não ficou nada É um tamanho gigante, caraças Ah, achei que você ficou pequeno, Jouton Não, esse é o tamanho gigante O normal é pequenino pra caraças É sério? Sim Tá, casa A gente vai batalhar agora Qual o level Ah, não Ah, sim Qual o level A gente vai batalhar Quantos pra ser? Sei lá Eu só tenho um a nível 50 Dois a níveis 40 E o resto é um tipo a nível 20 Tá, calma Deixa eu me organizar E só tenho 6 pokémons Então Tá, calma Sou pobre Do pokémons Meu Brace ainda tá level 37 Meu Blastoise 45 Meu Deus do céu Olha esse daqui, cara Esse daqui que eu te falei Que é mó forte, ó Ele é muito forte Caraças O Braviário Tá nível Ele não tem evolução? Acho que não Mas ele é muito forte, velho Ele é muito forte Você não tá ligado Tá Deixa eu fazer aqui certinho O que eu vou levar Vai, leva o 48 Leva o 15 Ai, casa Aí você me ferrou, hein, casão Tá, eu acho que eu vou assim, velho Vai, bora Você tem 50, né? É, tem um nível 50 Só um, né? Ah, o que eu vou usar? Meu Charmeleon tem que levar 18 Ah, você quer o Charmeleon pra você? Charmeleon? É É, posso ficar com ele? Tu não, não, não queres? Eu tenho um Charizard já O problema é que eu não tenho Nenhum outro Pokémon Então deixa eu aí Quando eu tiver outro Ah, depois você já pega outro Pokémon De troca ele Pronto Deixa eu ver Tá aí, close no que level que ele tá É, 39 não é tão alto, né, casa? Aham Então vai, então vai Eu tô com um level 15 Um 19 O resto mais ou menos treinadinhos Também vou curar os meus Espera aí Você tá com quantos? Level 20, você falou? Tô com Na verdade Tô com um nível 20 Tô com um nível 17 Aham Tô com um nível 33 Depois dois a níveis 40 E depois outro a níveis 50 É, até mais ou menos Tá bom, vai Bora, bora, bora Vamos lá, vai 3, 2, 1 Juni, vai Ô caraças Ô caraças, vai Vai Aí, vai Vamos, vamos Vamos, Ted Ursa Sua primeira batalha Vai, Ted Ursa Primeira batalha do Ted Ursa Pronto Foi a primeira batalha dele Vamos lá, Blaziken Ô caraças Já Ô filha também Vamos lá, Blaziken Vamos lá, Blaziken Caraças Assim não dá Assim não dá Vamos, Blaziken Vamos, Blaziken Vai Vai Vai, Sunslash Vai, Blaziken Vai, Blaziken Vai Yeah, matei o Blaziken Cara Ô caraças Caraças Vai, Ivy Tchau, Ivy Tchau, Ivy Tchau, Ivy Vai, Kangaskan Moça, ele é muito lindo Peraí, vamos lá Moça Toma Já toma, né Já toma Nossa, chama Vai Como assim Mentira Mentira Não é possível Vamos, Ambrion Eu confio em você Ambrion Vai, Ambrion Já toma Essa ombrada, né Vai, Ambrion Olha o Ambrion, mano Olha o Ambrion Bater no Federal Elegator Olha o Ambrion Olha o Ambrion Vamos, Type Plus Eu confio em você Olha o Ambrion Olha o Taiflosion Voltando pra casa também Você não tá zoando Vou Taiflosion, né Já toma Esse Taiflosion Ah, não Ah, sim Ah, não Vai, Blastoise Vai, Blastoise Não, mano Ah, não Mano Vai, Blastoise Vai Tá bom Ah, e agora moeu Agora é a última Vai, Blastoise Meu Deus O problema é que tu vai me conseguir matar Porque eu acho que ele não consegue atacar Ai, não É Ah 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 Filha Caraças Era o teu último Pokémon? Era Caraças Foi muito igual a luta, mano Caraca, vamos outra, vai Vou ter que sair do jogo Filha da mãe Oh, caraças Meu No Waiting, meu Acontece Acontece Bom, galera O Caso já voltou aqui Vamos mais uma, Casão? Vai Caraca, você pegou quase com um Pokémon normal, velho Aham Foram uns pitares tipo... Jigglypuff nível 42? Fuge, fuge, vai 42? Um Jigglypuff? Que que tem? É bem alto Vou olhar um pokébola dele, vamos ver Mentira! Mentira! É que tu gasto uma pokébola dele Peguei ainda, peguei Um pokémon a nível 42 tu capturas assim à toa WTF 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 Eu vou usar ele Pelo amor de Deus Vamos ver se ele tem um ataque bom pelo menos Meu Deus do céu Não faz nada É pra ter sido capturado a nível 42 Assim à toa É óbvio que não é bom Meu Deus do céu Eu confio em você Ah não Assim não vai Assim não dá mano Assim não dá Assim não dá Ele não tem jeta de água o Friar Linky Trainer Ainda não tem Por que ele vai tentar utilizar uma pokébola? WTF Pera aí, calma KANGA Ah, garra tá lixado, meu Lijou? Lijou? Toma Nossa senhora Ele vai morrer O Kangaskhan vai morrer Filha da mãe, mano JÁ TOMA! JÁ TOMA, né? JÁ TOMA JÁ TOMA Isso E ainda por cima o único pokémon d'água Bata de dragão Foi com o Water Gun, mano Você falou que ele não tinha jeta de água, seu filho da mãe E com o ataque d'água que ele tem, mano JÁ TOMA JÁ TOMA JÁ TOMA Um ataque mano Espera aí que eu ganhei um ataque aqui Deixa-me cá ver Cê presto É, mano vai desabé Desebre-me uma bosta Cê Filha da mãe, velho Ele botou os 3x de cometes Vai Ai caraças Ai caraças Vai Vai Não Boa Type Loozo Boa Boa Não Não! Vai. Vai ember, tchau. Filha da mãe mano... Ember...? JÁ TOMA ESSA MO babSs JÁ TOMA ESA MORTE! NÉ Este ataque não presta. eu acho. Este ataque não presta. É que eu recebi aqui um ataque para o Sandslash, mas não sabia se prestava. Tá, bora. Boa, Ambro. Vai, Ambro. Vai, 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 Sandslash. Toma, toma, toma. Fica confuso aí. Toma, Sandslash. Toma, Sandslash. Fica confuso. Não, 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 não. Não. Fica confuso. Não. Confuso de novo. Não é possível. Olha, ganhou o ataque rápido. Não é possível. Vou trocar no... Vai, Ambro. Ai, cara. Mata seu filho, Ambro. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha. Oi. Eia, minha fosca. Pelo menos um ataque eu consigo fazer. Nossa, ele não vai... Ah, dá um ember logo nele, né? Ó, fogo. Fogo mesmo. Ixi, agora já era, galera. É, mais de um. Ganhei. A gente vai tirar a terceira agora. Ah, não. Ah, não. A gente vai tirar a terceira agora. Se eu tirar esse Digpluff bosta daqui... Digpluff. Pode ser com esse, cara? Digpluff. Não, não pode. Muito alto esse nele. Olha, vou bom. Fogo. Não vale. Vou cachorrão, vai. Vai. 3, 2, 1... Vai. Ó, caraças. Caraças, o nível 48. O ganda lixado. Ele não é bom. Ele não é bom. Não, não deve ser bom, não. Ele não é bom. Não é bom, não. É porque nem o conheço e não estou à procura dele há 500 mil anos atrás já. Você quer um desse? Claro. É muito bom esse Pokémon, meu. Eu sei onde tem depois se quiser. Tá. Ai, ele quase matou. Ganhei, por sorte. Ele quase matou o fraliquítero do câncer. Caraças, meu. Vai, Ambro. Vai, Ambro. Nada mais. Não, não é possível. Não é possível, mano. Ele ganhou um monte de ataque. Eu vou trocando frustro. Óbvio, subiu de nível 20 para 25, ó, caraças. Vamos ver se é um ataque novo dele. Vamos ver. Vai, bora. Não faz nada um ataque novo, sério, Ambro. Um ataquezão. Pronto, já está. Vai, Ambro. Vai, Ambro. Já me deixou confuso outra vez. Que filho da mãe, mano. Óbvio, né? Sempre é a mesma coisa. Vai, Ambro. Eu confio em você que fica confuso. Toma. Já toma, né? Vai, Ambro. Vai, Ambro. Ah, mano. Eu ainda por cima estou confuso ainda. Vai, Evie. Evie, Ambro. Tchau, Evie. É pelo menos isso. Vai. Vai. Ah, ganhei lixado. Vai. Meu Deus do céu. Toma. Ai, caraças. Vai. Toma. Yay. Caraças, ganha um ataque que eu ganhei. Pô, pô. Que ataque? Que ataque? Oh, God. Ganhei um Outrage. É bom? Dragão. Ataque dragão. Mano, é muito forte, mano. Teste agora. Teste ele agora, vai. É muito forte, mano. Vai, teste agora. Oh, não. Contra o Blastoise não é assim nada demais. Caraças! Para! Ih, ele utilizou o Outrage sozinho! Sério? Sim, durante três vezes usou sozinho. What the fuck? Mano. Mano. Não é possível. O quê? O último pokémon? Hã? Eu estou o último pokémon? Não. Qual é que falta? Falta o Charizard. Faltam dois? Ah, não deu desta vez. Carasso! O Ondon é muito forte, velho, também, né, mano? Meu Deus do céu. Qual, qual? Qual é que é muito forte? O cachorro que você queria lá. Esse, o Haldon, é muito bom. Carasso! Eu te mostro onde tem aqui perto. Tá? Tá, 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 tá. Mas é isso aí, galera. Hoje eu ganhei do caso, mas eu tenho certeza que esse filho da mãe vai ficar sozinho. Super forte no final. Ai, eu cortei minha língua. Ai, eu cortei minha língua. Ai, eu cortei minha língua. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é super importante pro vídeo. E pro canal, o Cássio é meu maior inimigo aqui. Sabia, Cássio? Eu também acho. Não. Então, já sabe, pessoal. Deixem aquele like favorito aí embaixo, que é super importante. O canal do Cássio tá na descrição junto com eles. Todo mundo tá participando da série. E é nóis. Tchau, Cássio. Tchau! Tchau. Tchau. Olha aqui duas vacas a lutar. Olha o Cássio aqui. Filho da mãe. Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau.